Começando a comparação, o Samsung Galaxy A21s é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A02s também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A21s tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A02s, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus, mas com câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A21s, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A02s traz a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A21s foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A02s também veio com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A21s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A02s conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 32 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. E os destaques finais do A02s são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança do 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 Criança do